Estava mesmo, todos aqui são testemunhas. Um companheiro de bolo dentro do Técnico, colocou essa barreira aqui, 3, 4 dias por semana do Técnico, e a conta dava 30 reais e média de cada um. Eu estava na casa dele 3 vezes por semana dormindo, com uma caixa de cerveja. Como é que eu ia dar assim de dinheiro? Porque eu não estava recebendo nada assim. Toda a gente é fato, a gente é fiesta.